Hoje é dia de conhecer um pouquinho de Vina del Mar, uma cidade, ó, litorânea, tô aqui na beira do Oceano Pacífico, distante, mais ou menos 130 quilômetros de Santiago. Partiu! Existem duas formas, três na verdade, se chegar até Vina del Mar. Uma delas, claro, é alugar um carro, pega a estrada, vai direto. A outra é contratar uma agência turística pra fazer o tour contigo. E a terceira, que é a que a gente tá fazendo aí por conta própria de transporte público. As empresas de ônibus que operam esse trecho são a Turbus e a Condor. E daí tu pode pegar esses ônibus em dois terminais. Ou o Alameda, que se conecta com a estação de metrô Universidade de Santiago, não confundir com Universidade de Chile, que fica mais próximo do centro. E o terminal Pajaritos, que é onde a gente tá e se conecta com a estação de metrô Pajaritos, mesmo nome. Aí aqui, ó, perto da saída tem os guichês das empresas. Pode comprar na hora, não precisa comprar pela internet. E daí pega aqui, ó, os ônibus do lado de fora. Os preços das passagens não são fixos, eles variam por horário de dia, por época do ano. A gente tá em julho, que é alta temporada, embora a gente esteja indo pro litoral, que no litoral não é alta temporada, mas Santiago é época de férias escolares e tal. Então os preços são mais altos. A gente pagou 9 mil pesos, ida e volta por pessoa. A nossa primeira parada aqui em Vina del Mar fica bem pertinho do terminal rodoviário, deu 600 metros caminhando, que é essa daqui, a Praça Vergara, que leva esse nome em homenagem ao fundador da cidade, José Francisco Vergara. A praça foi remodelada em 1930 e ganhou uns azulejos e tal. Em 1996 colocaram a estátua do Vergara bem aqui no centro. Agora a gente tá na Quinta Vergara, um dos parques, se não o mais famoso, de Vina del Mar. E logo na entrada, por onde a gente veio, tem aqui duas estátuas, atrás de mim de Pablo Neruda e Gabriela Mistral, os dois chilenos vencedores do Prêmio Nobel de Literatura. É na Quinta Vergara que acontece todos os anos, desde 1960, o Festival Internacional da Canção Divina del Mar. No início, claro, não era internacional, foi se tornar ao longo dos próximos anos e a primeira edição não era aqui, nesse anfiteatro mais tecnológico, onde estou nesse momento. Foi um palco meio improvisado, em madeira, do lado do Palácio Vergara, que a gente vai ir na sequência. Só que daí o festival foi um sucesso, foi crescendo, eles decidiram construir um local mais fixo. 1963, aí já foi nesse espaço, embora ainda não fosse essa estrutura, foi inaugurado em 1967. E daí, essa daqui, que é com metal, tem uma acústica melhor, é maior, tem mais capacidade, né? Foi inaugurado em 2001. E uma curiosidade que eu sei que a maior parte de vocês não vai se interessar, mas pra mim é extremamente relevante, no festival desse ano, 2023, em fevereiro, a headliner de um dos dias foi a Cristina, gente! Ai, sério, como eu queria ter antecipado essa viagem pro Chile, pra fevereiro, pra poder fazer as duas coisas, mas infelizmente eu tava com outro trabalho, não consegui fazer. Mas fica a dica, caso vocês gostem de algum artista e descubram que ele vai cantar no festival, gente, dá pra ver super bem aqui. O show da Cristina foi transmitido e quando eu tava vendo pelo YouTube, parecia ser muito grande, tipo, que se tu tivesse aqui pra cima da arquibancada, tu não ia conseguir ver. Mentira! Consegue ver legal! Então, se acontecer com vocês, comprem passagem, venham para o Chile e vocês vão conseguir ver legal! Outro atrativo do parque é o Palácio Vergara, que atualmente é o Museu de Belas Artes. Só que eu tô aqui segunda-feira, segunda-feira não abre, funciona só de terça a domingo, das 10 da manhã a 1h30 da tarde, daí tem um intervalinho aí pro almoço da galera, aí reabre 3h da tarde, fecha 5h30. Aqui é monumento histórico desde 2008 e a sua construção, que é muito bonita, é em estilo gótico veneziano. Dá pra ver pela quantidade de gente que tem atrás de mim que a gente chegou no ponto turístico mais famoso da cidade. Esse daqui é o relógio de flores, que fica aos pés do Cerro Castillo. O mecanismo foi fabricado na Suíça e comprado por Viradelo Mar em 1962 como uma das iniciativas de embelezamento da cidade, já que ela foi uma das sedes da Copa daquele ano, o único país sede, claro, foi o Chile e quem que venceu? O Brasil! A partir do relógio de flores é só atravessar a rua que a gente chega no Oceano Pacífico. Essa prainha aqui se chama Caleta Abarca e fica bem na frente do relógio de flores. Então agora a gente vai começar um circuito de conhecer alguns atrativos na beira da praia. Normalmente, quem faz o tour com a agência turística faz Vina del Mar junto com Valparaíso no mesmo dia, já que Vina del Mar é uma das cinco comunas que compõem a província de Valparaíso. Uma das paisagens mais clássicas de Vina del Mar junto com o relógio é essa construção aqui atrás que é o Castillo Wolf. Só que como vocês estão vendo está tudo bloqueado para obras desde lá de cima até lá embaixo. A gente não consegue nem passar por essa parte da orla então vou ficar devendo para vocês essas imagens. Esse castelo foi construído a mando de Gustavo Wolf, um filantropo alemão que chegou ao Chile em 1881 e a construção aqui aconteceu entre 1905 e 1906. Atualmente é um monumento histórico nacional. A gente agora parou para comer e a gente achou um restaurante muito legal vegano chamado Vegan Place fica a duas quadras do cassino que a gente ainda vai mostrar nesse vídeo e aqui o menu do dia está com um preço bem legal muito mais barato que Santiago 6 mil pesos por pessoa tem uma salada de entrada tem o prato principal que hoje é uma pareja de verduras tem sobremesa e vem um chazinho também para beber. Agora sim já alimentados aonde estamos hoje eu falei que a gente estava perto essa construção em estilo grego atrás de mim é o cassino municipal Divina del Mar aqui foi inaugurado no final da década de 1930 e agora a gente vai tentar entrar vamos ver se eu vou conseguir filmar lá dentro Bom gente é o seguinte tem que pagar ingresso para entrar no cassino custa 4.400 pesos e dá mais ou menos uns 25 reais achei particularmente um pouco caro para tu pagar para gastar mais dinheiro lá dentro porque obviamente tu não vai ganhar nada porque jogos de azar é isso né tu só dá azar de perder dinheiro então como a gente só ia para ver como é que é e tudo mais a gente não vai gastar não vou botar umas fotos aqui na edição para vocês verem como é que é lá dentro o cassino fica nos fundos desse hotel aqui que se chama Del Mar e daí fica na beira do mar não é mesmo aqui está um pouquinho mais frio até já botei o casaco a gente vai dar uma caminhadinha aqui pelas próximas duas praias se chama Acapulco e El Sol tem um trapiche também vamos ver se tem uma vista legal de lá hoje o dia está bem feio está super nublado e mesmo assim dá para ver o quanto que a água desse mar é azul um dia de sol com certeza deve ser muito mais bonito gente tem uma foca muito fofa muito aqui no rasinho e a gente aqui da parte de cima do trapiche consegue ver ela está dando um show aqui muito linda mais uma dica de local para comer para tomar um cafezinho uma sobremesa algo assim de meio de tarde tem várias ruas entre a Plaga El Sol que foi onde a gente finalizou a orla até o cassino mas assim para dentro do bairro entre a orla para dentro do bairro eu vou tentar fazer uma ediçãozinha aqui no Google Maps e mostrar para vocês verem mas são muitas muitas ruas e tem vários restaurantes muito legais muito bonitinhos alguns são mais caros outros são um pouquinho mais baratos tem sorveteria então vale a pena dar uma caminhada eu não vou saber o nome de todas as ruas a gente já caminhou acho que sei lá para umas 10 aqui a gente está simplesmente passeando e olha deu vontade de comer em vários lugares para quem curte arqueologia um local legal para se conhecer aqui em Vina del Mar é o Museu Fonck que leva esse nome em homenagem a Francisco Fonck que era um filantropo alemão erradicado aqui no Chile em homenagem aos seus trabalhos e tudo mais e as suas descobertas de campo claro na área da arqueologia aqui foi criado em 1937 e mesmo quem não for entrar vale a pena vir até aqui porque tem algumas peças que estão expostas na entrada do museu e daí tem aqui plaquinhas explicativas então a gente tem uma amostra grátis digamos assim do que a gente pode ver mais lá dentro uma das principais peças de todo o museu está exposta do lado de fora que é esse Moai da Ilha de Páscoa que foi trazido para Vina del Mar em 1951 aqui a entrada custa 4.500 pesos abre todos os dias mas cada dia tem um horário diferente então eu recomendo entrar no site para ver certinho quando que vai estar aberto no dia que tu vier bom já estou dentro do ônibus na rodoviária pronta para retornar para Santiago espero que vocês tenham gostado das dicas de Vina del Mar e me escreve aqui nos comentários se ficou com vontade de conhecer a gente se encontra toda quinta-feira aqui no Album e Samalo um beijo tchau